Tempo bem nubrado hoje, mas fazendo um vídeo pra vocês aqui, ó, em frente do Trianon, filmando pra vocês aqui, ó, quem não conhece ainda o Trianon de Campos, fazendo um vídeozinho rápido aqui pra vocês, ó, aqui é a frente do Trianon, esse belo telejaco aqui, ó, aqui é o jardim de chegada, né, tem ali uma água, só não tem peixe, porque se colocar, já sabe, o pessoal vai pegar o peixe e fritar, infelizmente, é assim. Aí temos aqui a frente, um belo jardim, aqui na frente. Aqui a fachada. Temos aqui o outro lado aqui da outra parte da frente, que dá pela rua Marechal Floriano. Aqui, Prefeitura de Campos dos Goitacazes, Trianon, Municipal. Inaugurado em... Inaugurado em 31 de sete de noventa e oito. Aqui, agora é a lateral. Lá atrás, temos um jardim enorme também com estacionamento ali, ó. A lateral aqui também, ó, bonita. Aqui a fachada, bem alta lá, né. Só faltou os peixes agora aqui, ó. Faltou os peixes. Tanto aí. Esse é o Trianon, tem a parte de trás lá. Nós vamos fazer só a parte da frente. Aqui a parte frontal aqui, ó. A entrada principal. Mas o pessoal entra lá por trás, entra aqui pela lateral. Muito legal. Um abraço aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. 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 Obrigado por assistir.